Eu quero aqui responder três perguntas que mais eu ouvi durante esses 40 anos de trabalho. Guru, você adivinha o futuro de uma pessoa? Eu digo que não. Guru, você vê o futuro de uma pessoa? Eu respondo não. Guru, você pode prever o futuro de uma pessoa? Aí eu respondo que sim, porque está no quarto tempo a resposta. Passado, presente, futuro e consciência. E é na consciência humana que está a programação da vida de cada pessoa. Procura saber mais sobre a sua e quem sabe você poderá sim facilitar ainda mais a sua linda caminhada. Amém. Amém. Amém.